Estarei bem justinho, bem ao lado do meu rei, cantando o rio Ele te chama hoje pra ir também Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar, comparar Pois isso é o que não falta E coroa até queremos abrir Santo, santo, eu irei Ele te chama pra cantar nesse coro Quando eu passar os portões celestiais Mas sempre estaremos bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o rio Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre e sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre e nunca mais voltar O Senhor te chama hoje pra fazer parte do grande coral Eu tô vendo aqui que tem pessoas que estão cantando comigo É porque um dia você cantou na casa do Senhor E hoje o inimigo te lançou nessas ruas Mas Deus não abre mão de você O Senhor não abre mão de você